Na realidade, ele está autorizado a funcionar desde a sua abertura, no entanto, o seu funcionamento carece de uma autorização por parte da entidade reguladora, a ANAC, e no término da anterior autorização iniciámos um novo processo de validação do funcionamento do heliporto. Acaba por ser um processo longo porque o novo enquadramento legal exigiu a revisão de um conjunto de documentos. Outro requisito é a realização de um simulacro. Assim que o simulacro foi realizado e a visita da ANAC, eles consideraram operacional. Mas durante 2023 este heliporto continuou a funcionar? Funcionava de forma ilegal? Eu não consideraria isso. Eu acho que aqui prevalece que, estando reunidas as condições de segurança, não podíamos comprometer a resposta dos meios ou de emergência, no caso de virem trazer um doente ou, que acaba por ser o mais comum, virem buscar órgãos para transplante. Serem o único hospital da Zona Norte a terem esta autorização, traz-vos alguma responsabilidade acrescida? Com certeza. Eu acho que sempre acaba por ser uma referência e traduz também o esforço que as nossas equipas têm em garantir que cumprimos todos os requisitos. Por isso, o Hospital de Braga está sempre empenhado em dar o seu melhor. E ter este reconhecimento, claro que também é motivo de orgulho, porque é o nosso trabalho que se vê aqui reconhecido. Obrigado. Obrigado.